Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Olhar Tecnológico. Eu sou o Marcelo Ruiz, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse vídeo de hoje é o vídeo número 2 dessa série que a gente está falando sobre as câmeras de vídeo. O meu guia definitivo das câmeras de vídeo, que não tem nada de definitivo, é só uma brincadeira. Bom, no vídeo de hoje eu vou começar com o segmento top das câmeras de vídeo que tem atualmente no mercado, voltado mais para cinema, cinema digital e documentários. Logicamente, não são as câmeras mais caras. Quando eu falo top, é sempre dentro da política do nosso programa, que é trabalhar dentro daquela faixa de preços ali, daqueles equipamentos, que são acessíveis para as pequenas e médias produtoras. Bom pessoal, vamos começar aqui então o nosso assunto de hoje. Vou botar aqui o primeiro slide, documentários e filmes. Eu estou mostrando aqui para vocês na tela a câmera novíssima da Sony aqui, a FK3. Então, ali do lado eu coloquei a imagem ali novamente do negativo, para a gente se recordar do vídeo número 1. Negativo ali, película e o sensor Super 35. Essa câmera aqui, ela está usando o novíssimo sensor da Sony Super 35mm, que tem a área, as dimensões quase idênticas a um negativo de película. Por isso, ela tem uma qualidade tão boa. Nessa série agora de programas, que a gente vai falar sobre as câmeras, eu optei por trabalhar mostrando para vocês os prós e os contras de cada modelo. É evidente que eu não estou esgotando o assunto inteiro aqui. Existem, talvez, pontos negativos que eu até não considerei aqui, nessa minha análise, para mim não foi um ponto negativo. Mas pode ser que para algum de vocês seja e vice-versa. Então, é legal sempre que eu falo, vocês entrem no site dos fabricantes, leiam, que é muito importante hoje na nossa área. A gente está pesquisando, a internet está aí e tem um vasto campo de pesquisa. O que você tiver dúvida, já sabe, o meu e-mail está aqui na tela, escreve para mim, entra no blog, se cadastra lá, manda sua pergunta, inclusive eu posso responder aqui num de nossos vídeos para você aí pessoalmente. Sempre é um prazer estar podendo ajudar. Então, vamos ver aqui esse PMW-F3K, vamos ver o que é que tem aqui de prós e contras. Vamos falar dos prós dessa câmera. A primeira coisa é o sensor Super 35mm, 1920x1080, trabalhando com 24 quadros, trabalha com 25, trabalha com 29, 95, 30, 50, 50 e 60 P. Tem uma câmera bem versátil, lente intercambiável, como eu já falei aqui no vídeo 1, ela usa lente intercambiável. E o importante, o encaixe dessas lentes, ele é o encaixe PL, que é o mesmo encaixe que a ARRI usa nas lentes dela de cinema e outros fabricantes. Então, a gente pode adaptar diretamente lentes de cinema nessa câmera. Inclusive, esse modelo aqui, o F3K, que é diferente do F1, ela, você já compra e já vem um conjunto de três lentes de foco fixo, três lentes PL, que a Sony está fabricando e está vendendo num preço promocional. Então, essa câmera, eu coloquei, inclusive, aqui, como um ponto negativo, o preço dela, né, são 23 mil dólares. É óbvio, é muito caro, a gente transforma isso aí para real, com mais os impostos, essa câmera vai chegar aqui no Brasil a 40 e poucos mil reais. Bom, é um preço alto para o nosso segmento? Ainda é um preço alto, mas isso, eu espero que vá mudar à medida que a gente vai começar a ter oportunidade de se fazer mais produção e é uma câmera que eu digo que vale cada centavo do que você vai pagar por ela. Então, como eu falei, ela vem aí com um kit de três lentes, né, uma 35, uma 50, uma 85, né, abertura aí de T2.0, uma lente até razoavelmente luminosa. A profundidade de campo, então, que vai ser resultado de uma lente boa, com CMOS largo, você vai ter aí uma profundidade de campo milimétrica, né, para poder fazer, trabalhar realmente dentro da linguagem do cinema, que eu acho que isso é o principal foco. Você vai fazer, comprar uma câmera dessa para fazer reportagem de rua? Não, né, é muito complicado, é até, digamos, na nossa atual conjuntura, jogar dinheiro fora, né. Uma outra coisa interessante, que ela tem uma vasta gama de conexões, ela tem conexão SDI, ela tem conexão HDMI, ela tem conexão de vídeo componente, então, a gente pode monitorar usando, desde um monitor simples, né, de uma entrada componente, pode monitorar também usando um monitor high-end, né, com entrada HD, né, SDI. Uma outra coisa também bem bacana, é, que é assim, esse kit, você vai ter sempre a garantia da Sony, né, na câmera e nas lentes. Então, ainda não tive ainda com essa câmera nas mãos, infelizmente, mas tenho visto muito, pesquisei muito, tenho visto muitos exemplos de material filmado com ela, né, e os reviews aí nos sites aí internacionais, é uma câmera aí muito bacana. Como ponto negativo, eu já falei aqui o preço, 23 mil dólares, né, o fato dela usar o cartão SXS da Sony, que é o mesmo cartão que é usado na SX1, na SX3, o cartão é bacana, o cartão é robusto, é, você consegue ali, ele tem uma velocidade bacana para gravar ali um 2422, mas é um cartão caro, é uma mídia proprietária da Sony, só ela fabrica, então é um cartão aí de mil e quinhentos a dois mil reais, um cartão de 32 gigabytes, né, eu botei aqui como um ponto bom, mas é uma câmera nessa top de linha, mas é só para ficar registrado, né, e o, a última coisa é que ela vem com poucos acessórios, ela vem basicamente com a câmera, as três lentes, uma bateria e um AC, não vem microfone, não vem nem alça de ombro, tudo, o restante você tem que comprar a parte, como normalmente são essas câmeras de segmento profissional que você usa ali agregado insumos de outros fabricantes, vamos passar aqui então para a nossa segunda câmera, também lançamento esse ano na NAB, é a câmera NEX-FS100, que alguns chamam de NEX, existe um outro modelo, não vamos confundir com aquele modelo menor da NEX, que é o modelo mais voltado dessa linha NX-Sys para o segmento próximo, é bem parecida, mas não tem nada a ver, essa NEX-FS100, também é uma câmera que usa o mesmo sensor de 35mm, as lentes são intercambiáveis, embora ela não tenha a montagem PL, ela tem um sistema da própria Sony, que usa lentes de máquinas fotográficas, daquelas CyberShots mais profissionais da Sony, e você pode usar também uma lente de cinema, uma lente PL, mas você tem que comprar um adaptador de terceiros que não vem com a câmera, a profundidade de campo é bem bacana, o preço já cai bastante, o preço já cai para 6.500 dólares, de 23 do modelo anterior cai para 6.500 dólares, já está um preço mais acessível. Os contras, que às vezes não entendo o que a Sony e os outros fabricantes fazem, parece que ficam brincando com a gente de um jogo de gato e rato, lança o modelo e bota uma coisa legal, lança o outro e não bota, não tem aquela câmera dos sonhos, não é verdade? Então, não tem saída SDI, não dá para entender como uma câmera dessa, com essa capacidade, eles não colocaram uma saída SDI, talvez para não competir com a FK3, não é? Ela não tem genlock também, que é uma coisa importante para quem vai filmar em 3D, que precisa de alocar as duas câmeras, para sincronizar os frames, o tamanho eu achei um pouco reduzido, é uma câmera que é um tijolinho que cabe dentro da sua mão fechada, eu achei o tamanho um pouco acanhado, mas ela é muito bem construída, ela vem, inclusive, com vários furações, com rosca, para você prender monitor, prender outros acessórios, mas tem um formato parecido com o da RED, aquela coisa meia quadradinha, meio caixotinha, ela só vem com uma lente no kit, você depois tem que comprar as outras lentes da Sony, dessa linha que é usada na CyberShot, e também não vem, como eu já falei aqui, não vem com adaptador PL, mas em termos de qualidade de imagem, o sensor super 35mm, a boa profundidade de campo, a opção de trocar lente, é uma opção também muito bacana para esse segmento mais top, vamos passar aqui então para a nossa terceira e última câmera desse vídeo, é um modelo dessa vez da Panasonic, também lançado na NAB agora em 2011, foi um modelo bastante comentado, a GAF100, bom gente, aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que isso aqui é o meu Shodon, eu espero inclusive poder logo logo comprar uma câmera dessa, o valor não é tão alto assim, 4.495 dólares, a outra custa 6.500, a da Sony que é parecida, essa daqui 4.495 dólares, o preço mais barato é que uma câmera Z7, gente, olha que loucura, ela não vem com lente, esse preço aí é o preço só do corpo, mas é um preço muito atrativo, mas não dá para sair correndo também agora e comprar uma câmera dessa, lembra do que a gente está comentando aqui, qual é o foco do seu trabalho, você não vai sair com uma caixa com 5 lentes na rua para estar trocando lente no meio da rua, é uma câmera para documentar e uma câmera para fazer um curta metragem, para fazer um longa, um trabalho mais cinematográfico. Os prós dela é o sensor quase aproximando o de 35 milímetros, o sensor 4 terços, esse formato aí, o 4 thirds, que se chama 4 terços, foi um desenvolvimento de um consórcio feito entre a Sony e a Panasonic. Eles desenvolveram esse novo formato aí, lançando lentes inclusive, você pode inclusive usar nessa câmera aqui algumas lentes da Sony que usam esse mesmo formato, que tem o 4 terços e o micro 4 terços. As câmeras da Panasonic, aquelas menores, mais prosumer tem o formato micro 4 thirds, micro 4 terços e as câmeras SLR, elas usam o formato 4 terços. As lentes são intercambiáveis, como eu já falei, tem saída SDI, graças a Deus, tem a saída SDI que é muito importante aí, como eu já falei, para a gente poder estender um cabo longo, comunicar com equipamentos mais profissionais, um design também modular que você pode ir acrescentando coisas, uma excelente profundidade de campo, uma imagem maravilhosa, eu já vi alguns trabalhos feitos com ela, trabalha muito bem na pouca luz, a gente não vê aqueles artefatos, aquele preto, com aquele ruído todo, eles compensaram bem isso, não tem rolling shooter, eles conseguiram resolver lá o problema, minimizar bastante o problema do rolling shooter, daquelas aberrações na imagem em função da velocidade, como eu falei, aceita lente no formato 4 terços e o micro 4 terços e com o adaptador que você compra a parte, também você pode usar as lentes cinematográficas, as lentes com encaixe positive look, PL, as lentes de foco fixo, tem dois slots para cartão, dois slots SDHC, você pode gravar continuamente e também eu achei bacana aqui porque eles não optaram, por conta do preço da câmera, não usar o cartão P2, que é um cartão bastante dispendioso também, um cartão muito bom, uma mídia bem robusta, mas era o que todo mundo reclamava da HVX 200, ele acha que até não emplacou pelo preço do custo dos cartões em torno também, o cartão de 32 em torno de 2 mil reais. Os contras para essa câmera, elas não vieram com aquele jogo de lente Prime, embora isso fosse aumentar o preço, a Sony estava vendendo aquela câmera que eu mostrei anteriormente, que é o modelo UF-K1, sem as lentes por 16 mil dólares e com 3 lentes por 23 mil dólares, portanto são 7 mil dólares por 3 lentes. está um preço super legal, porque se você for comprar uma lente Prime da ZEISS, da ARRI, ou mesmo uma lente da Nikon, é muito mais caro, tem lente de 20 e poucos mil dólares, tem lente de 7, 6 mil dólares, então a Sony fez o kit, ela deve provavelmente estar produzindo isso na fábrica dela de lentes, que ela comprou da antiga Minota, que inclusive faz as lentes G, da Z5, e ela está vendendo a um preço melhor. A Panasonic não fez isso e deixou a critério do comprador da câmera providenciar as lentes. Então com isso você perde um pouco do benefício de ter um preço promocional nas lentes. E a outra coisa realmente é a falta do adaptador PL, que podia ter vindo, eles optaram por usar o encaixe do 4 terços, mas ela podia ter vindo com um adaptador PL, que fabricado em quantidade para ser vendido, para ser entregue pela Panasonic, isso saía barato. Para a gente comprar esse adaptador ele custa em torno de 200, 300, 400 dólares. E a câmera também ela vem bem pelada, vem sem microfone, somente com bateria e o carregador. Bom, então nesse programa de hoje era o que eu queria falar com vocês, são esses três modelos aí que realmente é para esse segmento. Se você pretende trabalhar na sua produtora, você está começando agora ou você já tem a produtora e você vai pegar o segmento de documentários mais sérios, vai trabalhar com cinema, vai trabalhar com curta-metragem, é um investimento que vale a pena. Inclusive aqui entre essas três câmeras a minha escolha aqui pessoal e o que eu recomendaria seria a AG AFC. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não esqueçam que isso é uma série, nós vamos ter o próximo é o vídeo número 3 que eu vou falar sobre o segmento Broadcast, vou falar de mais duas câmeras. Muito obrigado por você ter me assistido, não esquece, o meu e-mail está aqui embaixo, qualquer dúvida, se você quer perguntar mais uma coisa, me escreva, eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima. tchau, tchau, tchau. Obrigado.